e eu usar unitas bem-vindos ao laboratório muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje meus amigos é dia de notas de atualização atualização 9.12 uma atualização muito esperada por muita gente porque é nesta atualização que chega o grande remake do mordekaiser e também vai vir o remake ou rebalanceamento do ryze e um pequeno rebalanceamento também nos silos então são grandes mudanças que vão mudar bastante o metagame do league of legends além de um nerf na yumi olha só que coisa legal em já estão nerfando a gatinha roxa porque ela tem aparecido muito no competitivo e a right não está ligando para como a campeã é jogada na fila solo mas sim como ela jogada no competitivo bom antes de mais nada o seu gostei é muito importante para esse humilde canal então já deixa aquele gostei no começo do vídeo e não esqueça de se inscrever no laboratório também para não perder nem um dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia e não esqueça de deixar o seu lo atualizando também porque como você sabe né essas atualizações elas demoram muito e às vezes você acaba perdendo tempo então enquanto você está ouvindo o vídeo do laboratório já deixa aí atualizando no fundo e eu tenho uma pergunta para vocês eu geralmente lanço o vídeo das notas de atualização junto com a atualização eu não sei se vocês preferem que eu lance antes ou até mesmo depois então escreva aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês eu devo lançar o vídeo junto com a atualização que nem eu faço agora né ou seja no dia da atualização ou se eu devo lançar antes né assim quando a red revela as mudanças beleza claro conto com vocês aí então vamos lá falar sobre as mudanças bom nessa atualização vai vir quatro grandes atualizações gráficas em personagens a mumu trindamer ziggs e lulu esses quatro personagens vão ter bans visuais bem interessantes tirando a lulu né que teve mudanças também no kit dela mas de qualquer maneira os outros não vai mudar nada só vai mudar mesmo os gráficos e ficou bem bonito inclusive eu fiz alguns vídeos falando sobre isso aqui você já deve ter visto esses outros vídeos mas de qualquer maneira vou colocar aqui na tela de novo para você ver beleza bom nessa atualização também vai vir o remake do mordekaiser que muita gente já deve até ter esquecido que ia acontecer porque teve revelação da nova personagem aqui ana e a gente também teve a revelação de um novo modo de jogo no league of legends que é o xadrez do league of legends né então esses personagens já estão entrando lá no pbe a gente tá esperando aí para liberar o modo de xadrez para fazer várias partidas e o mordekaiser vai entrando no nosso servidor que que vai mudar no mordekaiser bom principalmente você tem que imaginar que o mordekaiser agora ele é um lutador ap era aquele personagem que fica próximo que vem cair na porrada da galera e ele causa muito mas muito dano em área mesmo o que vai ser a coisa mais op desse novo mordekaiser provavelmente é o seu ultimate que basicamente cria né uma região do jogo aonde você não consegue ver os seus aliados e você só vai ver o mordekaiser então mordekaiser ele tem como separar um jogador especificamente fazer um x1 da morte morrida com ele pensando você pensar que o mordekaiser tem uma habilidade tão forte assim né por exemplo se vai o caçador dá um dive nele ele pode simplesmente o tá o caçador e deixar o cara preso debaixo da torre né tomando hit da torre até morrer é eu tô muito curioso para ver como esse personagem vai se sair nas filas ranqueadas porque eu particularmente achei que ele ficou muito forte mas de qualquer maneira imagino que ele vai ter uma taxa negativa né porque a galera ainda vai aprender a jogar com ele bom o raiz ele vai estar sofrendo um remake também nessa atualização a gente já falou sobre esse remake inclusive e a gente tinha colocado dois remakes para gente escolher um dos dois no final das contas eles escolheram remake número 2 o remake número 2 é o seguinte o que é dele ele vai conceder a velocidade de movimento quando você ativar a runa porém você não vai conseguir mais escudo então nesse kit aqui do raiz não existe mais escudo para ele o personagem ficar muito mais frágil no começo do jogo porém tem uma nova passiva né agora a passiva do e mais que né que aumenta o dano do que dele quando ele acerta quando o adversário tá marcado pelo e vai ser multiplicado pelo ultimate dele pode até parecer confuso mas quando você começa a analisar não é tão complicado assim sinceramente eu acho que esse remake do raiz deixou de mais difícil ainda de se jogar o outro remake ele tava muito fácil né eu achava até que eu ia começar a jogar de raiz mas eles resolveram piorar a situação o w do raiz não enraiza mais então não tem mais enraizar no raiz também só se você ativar o e dele né aí você consegue enraizar o cara mas normalmente você só vai dar lentidão e é 35% de lentidão o w dele em compensação vai causar mais dano do que causava antigamente então isso é uma coisa positiva o e dele sempre vai espalhar para as outras tropas e quando você for combar né só você usar o e o que isso foi uma coisa que eles manteram né mantiveram do primeiro remake do raiz que ficou legal e eles quiseram colocar no jogo ainda lembrando que quando você acerta o e espalha o dano para todas as tropas o seu próximo que ele vai causar um dano que é potencializado pelo seu ultimate então conforme você bota pontos no seu ultimate você aumenta a porcentagem que o dano do seu que vai causar e todo late game você consegue causar os 2k de dano com essa habilidade é negócio bem insano e eu quero muito ver como que o raiz vai se sair mas no geral acho que ele ficou bem pior sinceramente assim minha análise nesse remake que eles mandaram para o jogo ficou muito pior do que ele tava antes mas enfim o silence ele vai estar sendo modificado né as mudanças que tinham colocado no pb eram bem piores né no final das contas eles eu acho que mudaram de ideia em algumas a passiva dele vai ter duas cargas de passiva ela vai causar mais dano além disso né então você vai ser muito mais forte só que ela vai causar 70 menos 70 porcento menos dano em tropas o que significa que você não vai poder usar essa habilidade né para empurrar a rota então ele vai ter um déficit aí na capacidade dele de gerir a rota vai ficar bem mais difícil fazer a rota com o silas se não bastasse a passiva dele causar menos dano a tropas o que dele também vai causar é vai ser mais difícil de acertar as tropas então isso meio que vai piorar muito o controle de rota do silas é uma forma de você criar né desvantagens para esse personagem o silas tá sendo nerfado gente não porque ele tava ridiculamente quebrado mas porque ele tava sendo muito escolhido no competitivo só comentando para vocês ok que é uma coisa bem diferente né da fila solo o saio ele não tem se dado muito bem na fila solo então ele meio que vai ficar pior ainda agora né bom o w silas vai curar mais o que é positivo e o e dele né não vai dar escudo no primeiro hit vai dar escudo só no segundo ou seja você geralmente quando usa o e do silas né que aquelas correntes que acerta o adversário e vai por cima dele você ganhava escudo instantâneo agora só vai ganhar escudo se você acertar o adversário então pioraram muito o kit dele no geral bom enfim a yumi como eu falei para vocês também ia tomar nerf e bom vamos lá vamos falar sobre os nerfs da nossa gatinha roxa nossa querida gatinha roxa a vida da yumi ela é muito baixa no começo do jogo ela é a vida mais baixa do jogo inclusive eu tinha comentado né quando eu vi ela no pba pela primeira vez que ela ficava muito atrás de outros personagens inclusive ela começa com 432 de vida isso é muito pouco agora eles vão subir isso para 480 o que é muito positivo porém agora passiva dela vai dar menos retorno de mana e o escudo dela vai dar bem menos escudo eles estão diminuindo o poder de escudo dela porque é a habilidade mais forte dela né que a passiva dela conseguir ficar dando escudo para todo mundo e escudo muito forte o escudo tão forte quanto o escudo da jana então agora escudo dela vai ser bem nerfado mesmo tipo um nerf bem considerável e o w dela bom eles modificaram ele e na minha opinião uma mudança muito positiva o w da yumi ele convertir a porcentagem do ap e do ad dela como força adaptativa para o seu aliado e fazer o mesmo com o aliado só que tem um problema aí no começo do jogo o pessoal tem muito pouco dano tem muito pouco ap então quando você for fazer uma conversão vai ganhar tipo um de força adaptativa isso não vai fazer diferença no começo do jogo inclusive eu fui jogar com uma yumi e eu pensei pô agora vou pegar aquele vou dar dando para caramba da galera e gg só acoplar aqui e quando ela copou eu ganhei um de dano tipo fiquei watch é só isso nossa tô frustrado eles iam colocar um dano a mais no começo do jogo porque senão né e é justamente isso que a gente tá fazendo você vai ganhar agora força adaptativa é flat ou seja vai começar com 5 e se você ficar upando essa habilidade vai terminar com 13 e mais porcentagem né do seu ad e do seu ap que vai passar para o seu aliado então isso evita né que você fique por exemplo com muito pouco é que você dê muito pouco status para o seu aliado no começo do jogo e vice-versa então vai ser 5 no começo do jogo mais uma pequena porcentagem que basicamente vai ser um então pensando de uma forma prática você vai ganhar um acho que os seis de força adaptativa quando aí eu me acompanhe você no nível 1 beleza bem interessante eu gostei dessa mudança mas no geral né eu acho que ela vai ficar bem mais fraca porque tiraram né o escudo dela tá bem menor o escudo dela agora por outro lado fizeram vários buffs né de qualidade de vida na yumi né por exemplo quando ela copla um personagem visível ela tem visão né da do limite ela sabe quando o personagem está invisível quando não tá então aquele build né da yumi submarino vai ficar melhor ainda de ser utilizada agora né e vamos esperar né que a riot mantém esse build que ela não nerf né porque é um build bem legal acho interessante a gente falar da yumi inclusive porque muita gente acha que ela é a pior campeã do jogo acho que ela é muito ruim e que ela fracassou tenho visto vários comentários assim nas redes sociais mas eu sinceramente acho que foi uma personagem muito acertada foi uma das personagens mais vistas né a galera mais tipo assistiu muitos vídeos de yumi na internet e também foi uma das personagens mais vendidas né sem contar que ela tá sendo super escolhida no competitivo inclusive sendo banida agora né então acho que nessa nesse ponto de vista de ser uma team player ela tá muito bem só que como jogador de league of lies quer jogar de carregador não quer jogar de suporte né aí a galera acha que ela não presta mas saiba que a yumi é sim muito forte para você jogar com seus amigos em composições não deixe eles te xingar ou falar que a campeã não presta porque muito pelo contrário beleza claro bom o atrox meus amigos passou raspando mas passou muito raspando esse nerf basicamente a riot ia remover o revive dele pra você que não sabe o atrox antes do seu remake ele ficava ele basicamente revivia quando ele morria e essa era a habilidade do atrox era que todo mundo lembrava ele todo mundo falava o atrox qual é a passiva dele ele morre ele volta a vida basicamente é isso que o atrox faz quando eles fizeram o remake do atrox eles mudaram tudo no campeão mas eles mantiveram o revive ou seja você outra você revive para manter né um pouco da característica do personagem antigo para galera não falar pois não é o personagem de antigamente só que a white foi lá e remover o revive porque achava que assim ia ser um bom nerf e muita gente começou a criticar começou a nossa soltar os cachorros na white por causa disso que estavam acabando com o personagem acabando com a característica principal dele coisa do tipo por conta disso a white voltou atrás né e ainda não removeu o o revive mas lembrando que já é a segunda vez que eles tentam tirar o revive do atrox e provavelmente num futuro aí eles vão acabar removendo por completo essa habilidade em fazer que já pioraram bastante né e agora só falta remover mesmo que que ele vai ser na fato que ele ainda vai ser na fato a passiva dele vai ter o tempo de recarga drasticamente aumentado no começo do jogo vai aumentar 9 segundos é muita coisa mesmo o ultimate dele vai ter um pequeno nerf né ele aumenta a cura que ele recebe então por exemplo se a soraka curar ele cura muito mais agora não vai ter mais isso agora é só a cura do próprio atrox então a cura que ele ganha pelas habilidades dele ou por roubo de vida né então nada nada da soraka pegar e dar o w no atrox e encher a vida dele por completo a ash o w dela agora ele tem bem menos tempo de recarga diminuiu 1 segundo aí você fala pô 1 segundo não é nada mas para um campeão que tem 5 de tempo de recarga e agora vai ter 4 e você ainda pode colocar runas e um monte de coisa diminui em praticamente 45% o tempo de recarga da habilidade você poder utilizar o w da ash a cada 2 segundos na minha opinião é um buff bem interessante inclusive esses builds de tempo de recarga na ash não estão muito distantes do que você buildaria normalmente na campeã então eu acho que a ash vai ser bem melhorada e principalmente a galera que gosta de jogar com essa personagem fazendo mais o controle de teamfight né a distância usando w coisa do tipo né o pessoal tende a fazer mais aqueles builds da mitralhadora de plasma de ataque básico mas existem também builds na ash que envolvem ela utilizar suas habilidades tá só comentando para vocês a caitlin também vai estar sendo buffada ela vai ganhar 2 de dano no começo do jogo a mais e isso vai ajudar muito você que tem problema para dar last hit com a campeã pode ter certeza sem contar que vai ajudar muito também o poder que ela tem de atrapalhar a rota do adversário a campeã já tem um alcance gigantesco se você ter 10 ataques básicos no campeão adversário é 20 de dano a mais que você causou meu chapa sem contar que você vai ter 5 de dano da yumi se você tiver com uma yumi e imagine só você colocar vários itens e várias coisas de força adaptativa você pode ter um dano muito alto mesmo com a caitlin no começo do jogo e eu tenho certeza que isso vai fazer com que a rota dela se transforme em uma rota muito sólida né por causa desses buffs de yumi coisa do tipo então é não é só 2 de dano que estão dando a mais mas 2 de dano é um buff muito querido aí bom melhor nerfar a irela né a irela também vai estar sendo nerfada nessa atualização o e dela agora vai ter mais tempo de recarga e menos alcance é fazer o que né tem que manter o meme vivo né com a carma ela vai ter maior redução de velocidade no que dela então a lentidão vai ser aumentada o que é bem positivo para campeã a carma que ficou meio esquecido nesses últimos tempos né e o e dela vai ter menos custo de mana e maior duração da velocidade de movimento banho de velocidade de desenvolvimento o que é muito legal eu gosto muito de jogar com carmas na rota inferior o problema é jogar contra as carmas a rota inferior eu odeio jogar contra a carma é um dos personagens que sempre vence a rota contra mim né e agora vai ser mais complicado porque eu imagino que ela vai ser escolhida mais mas é uma personagem que eu sinto um pouco falta de encontrar na rota inferior bom vamos falar sobre a lulu o e da lulu agora ele vai dar mais escudo vai custar menos mana fora isso vai ter vários bancos de qualidade de vida e como eu falo para vocês sempre só aquelas mudanças pequenas e como as suas habilidades funcionam para funcionar melhor basicamente ou seja reset e efeitos gráficos e coisas do tipo coisas que não influenciam diretamente o kit mas que melhoram a como você pode ser eficiente com aquele kit o que é muito positivo além disso tudo né vai ter os bancos de qualidade e aliás os bancos gráficos dela né que eles vão melhorar bastante os gráficos da campeã então fique atento aí nessa atualização a lulu na minha opinião foi quem ficou mais bonita eu acho que o efeito mais legal é o da bomba atômica lá do ziggs mas a lulu ficou realmente muito bonita mesmo nesse nessa atualização gráfica o mestre ele tava com um bug que a passiva dele né tava durando só três segundos quando você estacava agora vai subir para quatro que é o normal então tava bugado tava durando três é um buff de qualidade de vida digamos assim mas não vai fazer muita diferença eu imagino para o campeão e eu acho que ele tá na posição boa sinceramente o nautilus ele vai dar menos dano no que dele no começo do jogo a própria noite diz que é para diminuir o poder de a win que esse campeão tem o zack ele vai estar sendo bufado ele vai dar mais dano no w dele e o ultimate dele vai estar sendo nerfado ele vai empurrar bem menos os adversários vai ficar bem mais próximo que diminui bastante a eficiência desse campeão na hora de iniciar uma team fight mas mesmo assim o ultimate dele ainda é uma habilidade muito importante a poção corrupta bom acabaram com ela passaram lava jato nela acabou agora a poção corrupta se transformou numa porcaria completa agora ela só te dá 15 de dano ela não escala mais com seu nível e eu imagino que a noite esteja dando esse nerf porque no competitivo também vocês vão ver eu sempre falar isso porque esses esses pet notes são sempre por competitivo a noite frequentemente faz alterações aqui em algo que está sendo meta no competitivo que a galera está escolhendo muito e a poção corrupta ela tem sido comprada em praticamente todas as partidas né quem lembra aí do build da poção infinita né então é mais ou menos a mesma coisa só que agora é você mantém ainda a parte da poção corrupta ao mesmo tempo que você tira as runas né porque a arte literalmente fez remake nas urnas para galera não utilizar mais aquele build né mas enfim bom posição corrupta vai estar bem pior e vai ter quatro novas skins de em cosmos negros aliás três olha só tô viajando na maionese de em cosmos negro que vai ser mil oitocentos e pouco vai ser uma skin lendária karma estrela negra chaco estrela negra que inclusive o chaco estrela negra vai ser da adp então eu vou ter códigos para distribuir para vocês mas eu não sei quando a noite vai mudar esses códigos para mim porque geralmente eles demoram um pouquinho mas assim que eles mandarem os códigos para mim pode ter certeza que eu vou fazer uma postagem ou vou fazer um vídeo falando sobre como eu vou distribuir eles para vocês beleza claro então não esqueça de deixar aquele gostei caso você ainda não tenha deixado um grande beijo um grande abraço e até depois